Oi pessoal, eu tô com saudade. Vocês estão aí escutando eu? Sim, vocês não estão surdos. Eu não fumo e eu tenho 18 anos. Eu te desculpa. Como aqui é? Você é nova aqui? Eu sou gordo da Mari, porque ela tá quietinha. E do Guilherme abriu, porque ele tá quieto. Hoje eu vou querer ir pra lá. É porque ele tava quebrado o celular, assim. Agora tá bem com saudade. Porque eu consertei na hora quando vocês iam falar bom dia pra mim. Bom dia! Bom dia! Palhaços não podem ter aqui. É muito feio e calado. Vamos ouvir a nossa recriadora. Vamos cantar e brincar um dia Eu posso te amar Posso te aguentar Posso te aguentar Um dia inteiro Eu posso ver sua cara Sua vitória Não posso me chamar de Guilherme Olha meu sobrancelho Meu batom Olha o meu disco Beijos pessoal Beijos pessoal Tchau